Você falou que ia me dar, ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar, me coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Tô lá dando pra casa, dando de tesouro, tô com sua bancada Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu foi covarde Com as suas amigas, todas vou botar pra sentar na pista E vai querer me dar, mas vai ser covarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu foi covarde, não vou botar pra sentar na pista E vai querer me dar, mas vai ser covarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu foi covarde, tu foi covarde Com as suas amigas, todas vou botar pra sentar na pista E vai querer me dar, mas vai ser covarde, não vou te comer Você brincou com meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas o tempo pra mim não é corrupção Eu já te superei, eu te superei Me engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior M&L, vai gostar Pensa e se toca e cai na real E nem tudo ser e não tu faz Lembrando que eu tô cumpraca aquelas amigas Me empurrando pra mim, não me imagina As luta que falam que te conhece Essa noite, você entra na bicicleta M&L, vai gostar Lembrando que eu tô cumpraca aquelas amigas Me empurrando pra mim, não me imagina Me empurrando pra mim, não me imagina Eu te faço, falo quem te conhece Quer sentar, puxar, quer sentar, puxar Pra dar pra ela, minha amiga veste Eu te faço, eu te faço, eu te faço Eu te faço, falo quem te conhece Quer sentar, puxar, quer sentar, puxar Eu se fico com o meu coração Só que eu já me dancei Hoje eu te faço, eu te descobri Antes de ter muito continents, eu acho que eu vou lá E de discutir como é pior visitaram carica a terra Eu te faço, eu te liga praola Uma vez amiga veste Eu te faço, eu te faz, eu te faço Eu te faço, eu te faço, eu te faço Convoca as amigas pra sentar, pra sentar, pra sentar Me apaixone, quando você adora Uma sentadinha você vai se apaixonar ML vai passar Não complica, faz o fácil Que piranha, ML vai passar Tenta na trinca Tenta na trinca Lendo no rio, fala desse espanhol Lendo no rio, deixa eu se emparrar Vai ficar a chapa, a vida louca, a maré Bota lá Bota lá A gente vai tomar a trinca Lendo no rio, você é o nosso preguiça Já deixou o tempo em meu ser No rio, eu senti no vento Sentado no rio ML vai passar Convoca as amigas pra sentar, pra sentar, pra sentar Tenta na trinca As narizadas por narizadas ML, você vai se apaixonar ML vai passar Bota lá Boa noite Vaiаю te Me licem, você vai vir no rio Tudo que em raio imaginou na minha bita Tá no rio, olha pra mujeres No rio Mas tanto em cestar Por banca Passa de mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim Uma seta sua xereca até você não Hã, hum Uma seta tua xereca até você não esta mais Esse é o RD Esse é o RD Esse é o RD Passa aqui Ai 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 Esse é o RD Esse é o RD Passa em mim Passa em mim Passa em mim Vamos acertar sua xereca até você não Vamos acertar sua xereca até você não aguentar mais É isso aí.